Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Hermeto Pascoal receberá indenização por reprodução não autorizada de show. E NSS deve arcar com afastamento de mulher ameaçada de violência doméstica. Carteira de motorista vencida vale como documento de identificação pessoal. E ainda uma reportagem especial sobre herança. O STJ Notícias começa agora. A morte de um ente querido é sempre um momento difícil para uma família. Além do sofrimento da perda, é preciso lidar com toda a burocracia que envolve a distribuição dos bens do falecido. Na reportagem especial desta semana, vamos falar sobre herança. Você vai conhecer a legislação que rege o tema e qual o entendimento do STJ nos casos que vão parar no judiciário. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a pessoa falecida deixa para os sucessores. No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal assegura o direito de herança, garantindo que os bens sejam transmitidos aos herdeiros após a morte de alguém. O Código Civil também trata do tema e estabelece as regras do procedimento sucessório. Nós temos, em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro ou companheira, juntamente com os descendentes do falecido. Então, se o falecido tinha filhos ou netos ou bisnetos, em qualquer grau. Se o falecido não deixar descendentes, são chamados os ascendentes. Então, são pais, avós, bisavós, sendo que dentro dessas linhas há eliminações. Então, se eu tenho um pai vivo, meu avô não vai receber nada, por exemplo. Se eu não tiver nenhum parente entre esses, a herança é recolhida pelo município ou, no nosso caso aqui em Brasília, pelo GDF. Há ainda uma outra possibilidade, a do testamento, onde também podem ser indicadas pessoas sem nenhum grau de parentesco. A pessoa pode dispor de até 50% do seu patrimônio. Uma pessoa que é solteira, ela tem um patrimônio, 100% é o que representa o patrimônio dela. 50% é o que ela pode dispor em testamento, se não tiver herdeiros necessários. Se ele não tiver herdeiros necessários, ele pode dispor 100%. É livre disposição dele. É bom frisar que antes de tomar qualquer decisão, no sentido de fazer um testamento, no sentido de adiantar de alguma forma a herança, procurar a orientação do advogado. Porque hoje são muitas nuances. Não é mais como era há 50 anos atrás, em que todo mundo era casado na comunhão universal, todo patrimônio era comum. Hoje nós surpreendemos muitas vezes a pessoa que procura esse tipo de orientação, de a pessoa achar que um certo bem é comum, quando na verdade ele não é. O testamento é aquele que pode ser feito tanto o testamento particular, o testamento público, que é feito por um tabelião de notas, ou o testamento cerrado, que é feito pela parte e cerrado pelo próprio tabelião. A existência desses três testamentos, seja eles de qualquer natureza que o autor de herança tenha deixado, ele pode ser feito, incluído dentro do inventário extrajudicial, ou seja, aquele que é feito em cartório de notas, mas desde que esses testamentos, seja ele particular, o público ou o cerrado, seja devidamente homologado no judiciário. O inventário é o primeiro passo a ser tomado para transmitir bens aos herdeiros, e deve ser feito até 60 dias após o óbito. Caso contrário, uma multa pode ser aplicada. O inventário pode ser feito por via judicial ou extrajudicial, em cartório de notas, mas nesse caso são exigidos alguns pré-requisitos, que não existam herdeiros menores ou incapazes, e que não haja conflito de interesses entre os beneficiários. Foi o que impediu Karina de tentar um acordo com a companheira do pai, para quem ele deixou em testamento parte da fazenda que possuía. Há mais de 15 anos, Karina espera poder tomar posse da parte dela na herança. Meu pai tinha uma fazenda, eu tinha um único irmão, ele faleceu um ano antes do meu pai. E meu pai aproveitou essa oportunidade, ele tinha uma namorada, e para beneficiá-la, deixou um testamento, com a metade para ela, a outra metade para mim e o meu irmão, que tem filhos. Quando meu pai faleceu, não era possível fazer um acordo extrajudicial, porque meu irmão tinha herdeiros menores. Aí não tinha como fazer este acordo. Hoje eles são maiores, então eu tenho todo o interesse em celebrar um acordo. Cada inventário tem a sua própria particularidade. Mas, suponhamos que nós recebêssemos um inventário aqui, em que todas as certidões fiscais estão certas, os herdeiros estão concordando com absolutamente tudo da partilha. No máximo, uma semana as partes assinam, no máximo. A maioria dos testamentos que demandam tempo para serem resolvidos é porque demandam, de alguma certa forma, litígios. Há sete anos, um litígio envolvendo o valor de venda dos imóveis, que integravam a herança, fez com que o espólio do pai desse homem não fosse finalizado. O questionamento houve, quando se separa, iria fazer um total do valor de cada imóvel, para depois vir a enxergar quanto era o que iam de cada um, eles questionaram o valor de venda, o valor comercial do imóvel, achando que estava defasado. Foi isso. Mas nunca comigo. Eu posso dizer que do total de 100%, acho que 90% já foi percorrido. Antes da partilha, preciso lembrar das dívidas do falecido. Para a lei, o espólio é o responsável pelo pagamento dos credores. Recentemente, três herdeiros recorreram ao STJ para pedir a extinção de uma dívida da mãe falecida, um empréstimo consignado em folha de pagamento. No processo, eles afirmaram que a extinção está prevista no artigo 16 da Lei 1050, que por não ter sido revogado, ainda estaria em vigor. E afirmaram também ser impossível penhorar o imóvel herdado por servir de moradia para eles. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o STJ já tem precedentes, diante da edição da Lei 8.112, de 1990, no sentido de revogar as regras anteriormente estabelecidas sob consignação em folha de pagamento. A relatora afirmou ainda que a aceitação da herança equivale à responsabilização pessoal, pois o contrário acarretaria no enriquecimento sem causa, que é vedado. A terceira turma entendeu que a morte do devedor não extingue dívida contraída. Uma coisa curiosa é que, depois que o patrimônio é distribuído, ainda assim as dívidas podem ser cobradas. Então, se não passou o prazo prescricional da cobrança daquela determinada dívida, você já pode ter dado bens do seu pai, pode ter dado bens da sua mãe, e o credor ainda chegar para recolher um pedaço desse patrimônio de modo a pagar as dívidas. E o Estado passa a ser um desses credores. É que para dar andamento ao processo de partilha dos bens, os herdeiros precisam pagar um imposto de transmissão causa mortes e doações. O ITCMD ocorre normalmente quando é feita uma doação ou transmissão de bens não onerosa. Ou seja, diferente de uma venda. Ou por causa mortes, quando há morte de alguém com inventário de bens a serem distribuídos para herdeiros. No Brasil, a alíquota do ITCMD costuma variar entre 2% e 8% sobre o valor do bem transmitido. Aqui no Distrito Federal, nós temos alíquotas progressivas para o imposto causa mortes. Até 1 milhão de reais, os herdeiros pagarão uma alíquota de 4%. Ultrapassado 1 milhão de reais, até 2 milhões, uma alíquota de 5%. E acima de 2 milhões de reais, uma alíquota de 6%. Depende de cada Estado. Cada Estado vai adotar a sua regra específica para imposto causa mortes. A morte é um momento delicado para os familiares que ficam. E pode gerar conflitos que arrastam o luto por longos anos. Foi para fazer duas décadas que o papai morreu e parece que a etapa não encerra. É como se não encerrasse o luto no dizer da palavra. É como se não encerrasse. Ficou aquela lembrança. Eu queria muito, não tenho dúvida. Tudo que eu mais queria nesse momento é que isso tivesse um fim. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. O companheiro músico Ernesto Pascoal vai receber indenização por reprodução não autorizada de show. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da primeira turma entenderam que brindes que acompanham produtos industrializados não dão direito a crédito de IPI. A repórter Jéssica Castro traz os detalhes, né Jéssica? Olá, Damares. Bom, o colegiado negou o recurso especial da Nestlé Brasil que buscava o reconhecimento do direito aos créditos de IPI pela compra de réguas distribuídas como brinde em pacotes de biscoitos. Esse crédito é dado baseado em legislação que institui o ressarcimento relativo à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. A Nestlé alegou que, como as réguas iam dentro dos pacotes, se encaixariam no que é previsto pela lei. Mas os ministros da primeira turma consideraram que os brindes são colocados junto com as embalagens como uma espécie de isca para estimular o consumo e que isso não se encaixa nas determinações previstas para créditos de IPI e não se confunde com o produto. A decisão foi unânime, Damares. Obrigada, Jéssica. E a terceira turma do STJ entendeu que é necessária a prova escrita para configurar a sociedade quando o pacto nupcial for a separação convencional de bens. Quem explica para a gente é a repórter Samanta Peçanha. Damares, a autora da ação, afirmou que contribuiu ativamente para o sucesso dos negócios da família do ex-marido, constituídos principalmente por um restaurante. Por conta disso, acredita que deveria ser considerada sócia de fato ou dona dos empreendimentos. Segundo ela, os frequentadores a identificavam como a proprietária do restaurante, sem, no entanto, ter recebido remuneração ou lucro da sociedade. O pedido da ex-mulher foi julgado improcedente em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que a ausência de contrato social não impede o reconhecimento da existência de sociedade entre pessoas em comunhão de esforços para a concretização de um bem comum. O marido recorreu aqui ao STJ. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que, sob o regime da separação convencional, não se presume a comunhão de bens. Eventual interesse em misturar os patrimônios deve ser expresso e não presumido. Para o ministro, não há indícios de que a ex-esposa tenha realizado aportes ou participado do capital. Como não há a comprovação do vínculo societário por meio de documentos, permanece a distinção de bens prevista no pacto nupcial formalizado entre as partes. Damares. Obrigada, Samanta. Jovem acusada de crimes em protestos contra a Copa continuará cumprindo medidas cautelares. O repórter Jesus Mosquera tem as informações, não é, Jesus? A jovem responde com 22 correus por supostos atos criminosos em junho de 2013, no Rio de Janeiro, contra a realização da Copa do Mundo de 2014. O grupo foi denunciado por associação criminosa, dano ao patrimônio, lesão corporal, resistência, porte de explosivos e corrupção de menores. A defesa da jovem impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio, pedindo a extinção das medidas cautelares. Como não obteve sucesso, recorreu ao STJ com pedido de liminar, alegando excesso de prazo. O pedido foi negado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. De acordo com o relator, o acórdão do TJ do Rio, que negou a extinção das cautelares, esclareceu que se trata de processo complexo, uma ação penal com 23 denunciados, o que inevitavelmente provoca essa demora no processo. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Até o próximo Giro de Notícias. O músico Hermeto Pascual será indenizado por reprodução indevida de show. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Considerado um gênio da música, o compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascual aprendeu a extrair sons e criar melodias com qualquer objeto. O primeiro instrumento musical que tocou foi uma flauta que fez com o caule da mamona quando ainda era criança. O músico já compôs mais de 10 mil canções ao longo dos 83 anos de vida. Em 2006, Hermeto ficou sabendo que a empresa Microservice Tecnologia Digital da Amazônia lançou um material audiovisual baseado em um show feito por ele em 1989. Ele tentou fazer um acordo para receber parte do lucro, mas como não conseguiu, ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais, alegando que a empresa não tinha os direitos autorais da apresentação. Em primeira instância, o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça do Paraná mudou a decisão e condenou a empresa a pagar o valor correspondente a mil unidades do material reproduzido ilegalmente, além da indenização por danos morais de 15 mil reais. No STJ, a decisão foi mantida. A relatora ministra, Nancy Andrigue, reconheceu que a obra do músico foi reproduzida sem autorização com a intenção de conseguir lucro pela empresa Microservice. Por isso, é preciso reparar os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita. Este advogado explica que a lei de direitos autorais deixa claro que quem pretende vender ou compartilhar uma obra precisa da autorização do artista. A lei 9.610, de 98, que é a lei de direitos autorais, ela prevê que, de acordo dentro dos artigos 27, 28 e 29, que trata dos direitos patrimoniais do autor, em havendo uma exploração econômica de uma obra e não estando essa obra em domínio público, é necessário remunerar o autor. É necessário, sim, estabelecer algum tipo de contrato com o autor. O contrato pode ser um contrato de licenciamento, sessão, concessão, mas é necessário que se faça um contrato por escrito com o autor, remunerando-o em virtude de sua criação. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que INSS deve arcar com afastamento de mulher ameaçada de violência doméstica. Os ministros da sexta turma decidiram que as mulheres afastadas do trabalho por situação de violência doméstica têm direito a receber benefício pelo INSS. No caso analisado, uma vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, a mulher teve que se mudar e deixou de comparecer ao trabalho. Ela entrou com a ação pedindo o afastamento do emprego por conta da situação de violência doméstica. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias, porque foi considerado que a decisão cabia à Justiça do Trabalho. Mas para o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, o entendimento foi de que se tratava de uma situação emergencial, prevista na Lei Maria da Penha, e não de afastamento decorrente da relação de trabalho, e que, por isso, o caso compete à justiça comum. Os ministros da sexta turma também entenderam cabível o pagamento de benefício enquanto a mulher está afastada. A decisão equiparou este afastamento a uma causa justa de interrupção do contrato de trabalho, dos serviços prestados, e fez um paralelo com o auxílio-doença, de tal modo que ela possa, durante o período em que for necessário o seu afastamento, continuar a receber a sua remuneração como se fosse um afastamento por motivo de doença, já que não há uma previsão clara quanto a quem vai receber. E, nesse sentido, nós definimos que os primeiros 15 dias são da responsabilidade do empregador e o restante da responsabilidade do INSS. Depois do intervalo, carteira de motorista vencida vale como documento de identificação pessoal. Não saia daí! Estamos de volta com o STJ Notícias. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir. O documento vencido pode ser usado para identificação pessoal. A carteira de motorista é um documento oficial que tem todos os dados pessoais, como CPF, RG e data de nascimento. Ele é utilizado não só para dirigir, mas também em várias outras situações. Como identidade, né? Só assim, para tudo. Eu só tenho a CNH, se for para dirigir, cinema, qualquer lugar que eu precise usar, eu mostro a identidade como CNH. Eu utilizo como documento de identificação, né? Basicamente, quase nunca uso identidade mesmo. É só a CNH. Nem ando com identidade na carteira. A CNH, ela me ajuda muito a conseguir fazer as minhas coisas no dia a dia, assim, como documento mesmo. Porque como já é um documento compacto que já traz o RG e o CPF junto, né? E se a CNH estiver fora do prazo de validade, será que ela pode ser utilizada como documento? Aqui no Distrito Federal, uma candidata ao cargo de cirurgiã dentista, no concurso da Secretaria de Saúde, foi impedida de fazer a prova porque a CNH apresentada ao fiscal estava vencida. Ela entrou na Justiça para garantir o direito de fazer a prova, mas o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça observou que no edital constava quais documentos poderiam ser usados para identificação, além de esclarecer que outros documentos ou aqueles fora do prazo de validade não seriam aceitos. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que o prazo de validade deve ser considerado estritamente para determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir. Ou seja, o candidato não pode ser impedido de fazer a prova, ainda que o edital vede expressamente o uso de documentos com prazo de validade expirado. Mesmo com essa decisão, o recurso da candidata foi negado, pois ela não comprovou ter sido eliminada por causa da CNH vencida. O assessor da Banca Examinadora de Prova, Sebrasp, explica quais documentos podem e quais não podem ser utilizados no momento do concurso. O registro geral da Secretaria de Segurança Pública, carteira de motorista, modelo novo com foto, ainda que vencida, passaporte, carteira de trabalho, as carteiras emitidas pelos órgãos de regulamentação profissional, entre outros. Alguns documentos não são aceitos, por exemplo, crachás funcionais, carteiras de estudante, documento que não tenha foto, CPF, por exemplo. Superior Tribunal de Justiça reconhece decadência de ação contra acordo que permitiu à Vale do Rio Doce extrair minério em terras particulares. Os proprietários do terreno que abriga a mina Brucutu, em Minas Gerais, são de uma mesma família. Eles dividiram a área. Uma parte aceitou, em 2005, R$ 2,8 milhões pela exploração do minério. Os demais familiares que ficaram com a outra fatia do terreno preferiram esperar e só aceitaram negociar com a Vale em 2008. Mas aí o valor ficou em R$ 41 milhões. Quando viram que também poderiam ter cobrado mais, os herdeiros que fizeram o primeiro acordo entraram na Justiça. Alegaram que os R$ 2,8 milhões eram pouco e que foram lesados na negociação com a Vale. Em recurso ao STJ, a Vale questionou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu não ter havido decadência, ou seja, desinteresse da parte supostamente lesada em ingressar com a ação. O prazo para entrar na Justiça é de quatro anos. O TJ mineiro entendeu que a contagem começava em 2008, quando o prejuízo foi descoberto. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso da Vale. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, o Código Civil é claro ao estabelecer que o prazo começa a ser contado no momento do acordo, nesse caso em 2005. E como os herdeiros insatisfeitos só entraram na Justiça em 2011, já haviam-se passado seis anos. O município de Guarulhos, do estado de São Paulo, terá que indenizar criança que sofreu lesão permanente após tomar injeção. O caso aconteceu em Guarulhos, São Paulo. Uma criança foi levada pela mãe para um hospital público porque estava com febre alta e tosse, e foi então diagnosticada com pneumonia. Mas quando a criança foi medicada, a injeção atingiu o nervo ciático. Depois disso, ela passou a apresentar problemas na perna, que resultaram em incapacidade parcial permanente. A mãe entrou na Justiça e, nas duas primeiras instâncias, foi reconhecida a responsabilidade objetiva do município pelo erro na aplicação do remédio. Além de pagamento de pensão vitalícia e indenização por danos morais. O município recorreu ao STJ alegando que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicariam ao caso e questionou ainda a indenização e a pensão vitalícia. Mas os ministros da segunda turma mantiveram a decisão. Esse advogado explica por que, nesses casos, é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o Estado será responsabilizado caso, na prestação do serviço, venha a causar algum dano. Isso é uma previsão do próprio artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Em relação à indenização e à pensão vitalícia, o relator, ministro Herman Benjamin, destacou que o tribunal já tem entendimento de que a revisão de indenização só é possível quando for exorbitante ou insignificante, o que não foi o caso. O ministro também explicou que quando há incapacidade permanente, o pagamento de pensão deve ser vitalício. Dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o primeiro encontro nacional de acessibilidade e inclusão. A Luísa, a Maria e a Marina estão sempre bem acompanhadas pela Chiba, pelo Duque e pelo Espírito. A Chiba representa um pouco mais de autonomia, segurança para realizar minhas atividades diárias. Acho que tem um papel de socialização, de conscientização sobre a questão da deficiência. São os amores das nossas vidas, então não restringe somente a ajuda técnica. É uma companhia sensacional. Trabalhar por mais parcerias como essa é um dos objetivos do encontro no Salão de Recepções do STJ. A iniciativa é da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Superior Tribunal de Justiça. Especialistas e representantes do Judiciário estão aqui para orientar e sensibilizar gestores de órgãos públicos para que estabeleçam metas na aplicação da legislação relativa às pessoas com deficiência. Cerca de 45 milhões de pessoas neste país apresentam algum tipo de deficiência. Mil advogados cegos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E diante dessa realidade nós devemos nos perguntar qual é o percentual desse contingente de pessoas que ainda se encontra à margem da sociedade sem o acesso ideal à justiça, à educação, ao emprego, ao consumo, à cultura e aos serviços públicos? É de se reconhecer que não temos mais, por assim dizer, carência normativa. O passo agora consiste em implementar, em tornar concretas todas as promessas normatizadas. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana eu volto com novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e também na página do STJ na internet. Bom, eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Legenda Adriana Zanotto